E aí galerinha, bom dia, bom dia, bom dia Mais uma vez aqui, a gente aqui na represa Represa de Nazaré Paulista Vamos ver aí o que que a gente consegue tirar d'água hoje E cedinho, seis horas da manhã Né, dia 21, isso mesmo galera, dia 21 Então fique ligado aí no vídeo galera Não vamos se esquecer de se inscrever aí no canal, tá? Dar aquele like pra ajudar o canal, fortalecer o canal E você aí que quer dar um apoio também, apoiar o canal Você aí que é lojista, dono de loja, vende equipamento de pesca Quer fortalecer o canal, ajudar o canal a crescer aí Só me chamar nas minhas redes sociais, tá? Minhas redes sociais, Instagram, Facebook É o mesmo nome do canal, Thiago Giovanni Então se você tiver afim aí de colaborar com o nosso canal Contribuir, só me chamar Será muito, muito, muito bem-vindo E vai ajudar bastante aí o crescimento do canal As nossas pescaria E tamo junto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Olha o peixe galera, olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe, tem que ser baracanha. Oh my God. Olha o peixe galera, olha o peixe. Olha o peixe galera, olha o peixe galera. Um já foi, um já foi. Bonitão, o peixe tá quente. Olha o peixe. E aí 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 E aí